Resgatar as memórias do Brasil e produzir mais informações sobre os movimentos e conflitos sociais que ocorreram durante o período republicano. Essa é a ideia de dois editais de pesquisa lançados hoje pelo Ministério da Educação. As propostas para os dois editais podem ser inscritas até o dia 28 de outubro. Um deles incentiva a produção de pesquisas em biografias ou trajetórias de vida de pessoas ou grupos que tiveram uma importância significativa na história do Brasil republicano. O Brasil é carente de biografias. Os grandes personagens femininos da história brasileira, por exemplo, não tem uma história de vida séria, crítica, feita sobre elas. Eu pensaria em Bartira e Paraguaçu, as duas índias que, de certa forma, representam as primeiras mulheres brasileiras de destaque na primeira metade do século XVI, logo depois de começar a conquista portuguesa do que vai se chamar Brasil. Então, nós não temos boas histórias delas, não temos boas biografias de muitos personagens do período mais recente. O outro edital, também lançado nesta quarta-feira, é para resgatar a história de conflitos sociais, rebeliões e manifestações populares que ocorreram no Brasil republicano. É importante lançar um edital sobre conflitos sociais e procurar ver na história brasileira revoltas que foram pouco historiadas. A revolta do Caldeirão, as revoltas que houve no Nordeste, no Norte de Goiás, que é assim que se chamava, na década de 1950. São algumas rebeliões que a maior parte das pessoas nem sabe que existem, para não falar de a gente desenvolver pesquisas sobre movimentos importantes, como canudos, que já estão historiados, já tem publicações sérias, mas que podem, talvez, ser aprofundadas. A era republicana no Brasil teve início em 1889, com a Proclamação da República, de vigor até os dias de hoje. Nesses anos, o país passou por importantes mudanças de governo, inclusive um período de ditadura militar. A ideia é de que novas pesquisas resultem na publicação de livros para serem usados na educação básica. O resultado final dos dois editais será divulgado no ano que vem. Podem participar pesquisadores de instituições de pesquisa e de educação superior que tenham programas recomendados pela Capes.